A Braga Romana é um evento que acontece anualmente em Braga, aqui no norte de Portugal, sempre no mês de maio ou junho, e isso acontece desde 2003. Esse ano foi a 18ª edição da festa e tivemos, eu e minha família, o privilégio de participar desse mega-evento, que não é nada parecido com nenhuma festa temática aí do Brasil. Nessa primeira parada, vocês vão poder ver a Feirinha ao Céu Aberto. A programação do evento foi feita com uma revista lindíssima, que depois eu vou mostrar. E na Feirinha a gente encontra inúmeras barracas, cada uma vendendo trajes típicos da época romana, iguarias, tinha barraca vendendo bijuterias, incensos, velas. ervas aromáticas, sabonetes, vários souvenirs. Mas a mais interessante é a que eu vou mostrar aí agora. São brinquedos de madeira para as crianças. Espadas, escudos, vários brinquedos. Sempre com a logomarca da festa. Tudo muito bem feito, bem trabalhado, organizado. Várias crianças brincando, se divertindo, com fantasias. Realmente uma festa incrível. Os bracarenses se orgulham muito do seu passado. E essa festa tradicional mostra isso. Mas o que seria a braga romana? É quando eles comemoram os primeiros anos de vida da chamada Bracar Augusta, que foi uma das três cidades fundadas pelo imperador romano César Augusto, entre os anos 16 e 15 a.C., ou seja, a cidade já existe há mais de 2 mil anos. A origem da palavra braga vem de Brácara, que era uma tribo indígena que morava no local, e Augusta em homenagem ao imperador César Augusto. Brácara, com o passar do tempo, se transformou em Braga, essa linda cidade cheia de história e tradições. Nós filmamos apenas uma parte da festa, porque a programação mesmo foi imensa. De manhã até a noite, todos os dias, aconteceram apresentações teatrais, lutas e batalhas no estilo romano, interpretações musicais e danças. O próximo espaço que eu vou mostrar é sobre a medicina e cirurgia. A medicina teve uma forte presença e evolução na civilização romana. Nesse espaço, a expositora mostra para a gente as formas de tratamento medicinal usado na época, os aparelhos de intervenção cirúrgica, a aplicação de remédios realmente muito interessante. É o material do médico, o instrumento que usava no campo de batalha. Esta é a serra, para aputar, semelhante a de hoje em dia, somente que é eléctrica. A de hoje em dia, a de hoje em dia, tesouras. Este é um termo cautelio, o calor, cautelizavam a ferida. O que é isso? Os bisquedis de vários tamanhos. Se veiam também os de hoje em dia, somente que são de um uso. Este é um trepano, para ceder ou romper os osos do corpo. Este é um trepano, para ceder dentro, para ceder remédios com plantas e esparcíam as feridas. E isto da cuchara extrae flechas, por isso tem esta forma tan rara de cuchara. Para retirar os corpos estranhos, uma pinta, martelo e esforces, anestesia. Estas são pinzas que teñen estas formas raras, porque dependia do que te custara ceder, para retirar os corpos estranhos. Estas são pinzas que usavam agullas, que são semelhantes do hoje em dia, somente que para suturar usavam tripas de animais, para fazer a sutura. Aqui estes estuchas levavam as suas plantas, as medicinas, que depois misturavam aqui, misturavam para fazer as suas dentistas. E no espaço ao lado temos a fabricação da moeda. Naquela época já existia a circulação monetária e os romanos já fabricavam a própria moeda. Ela era chamada de caetra, que também significa o escudo usado pelos guerreiros ibéricos e lusitanos. Então de um lado da moeda tinha uma esfinge romana e do outro lado era o caetra. As moedas são fabricadas na hora e eles também vendem. Um ótimo souvenir, não? As romanas são muito déviles. As romanas são muito déviles. Aqui estamos a representar uma ceca de campanha. A ceca de campanha fazia-se para pagar as tropas romanas no norte de Hispania e Portugal. O que se fazia era que, neste caso, fazia-se com chumbo, com ele fazia-se o cospet, que é este. O que seria a moeda sem acuñar. Então, com um pequeno golpe, acuñaba-se uma moeda. O que seria a moeda sem acuñar? Quase que se lhe paravam as tropas. Gladiadores, estão preparados? Ração Dorada, príncipes, não esqueçam-se. Por Saturno! Fugnate! 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 E o que mais impressiona a gente é a organização da festa, a disposição das barracas, a venda de produtos e comidas típicas daquela época. Em várias ruelas a gente pôde ouvir música medieval saindo pelos alto-falantes. Tudo isso faz a gente caminhar dentro de um espetáculo a céu aberto. Como é que é essa sangria? É costilha, boa, não é que eu vou ser só depois de provar, quer provar antes de experimentar? Sim, sim. Agora veja lá. Muito boa. Aproveite. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Essa é uma pequena mostra de um acampamento romano Os atores realmente puderam desfrutar do espaço, descansar, ficar na sombra Porque Braga ultimamente tem passado por dias muito quentes Estamos no verão europeu Um espaço muito interessante, cada detalhe É incrível, é um evento lindíssimo, é imperdível É uma graça, é uma graça, é uma graça É uma graça, é um prazer Amém. 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 Tem dois folhos. Tem dois folhos. Você. Amém. 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 E tem mais um fato curioso sobre a festa O casamento romano Acontece um concurso com inscrição online Onde o prêmio é uma cerimônia ao estilo romano Com a participação de dezenas de figurantes O casal vencedor também ganha Além do serviço de make e cabelo Um voucher de 400 euros Para a compra das alianças E a noite de nupces, claro Nos hotéis mais lindos aqui de Braga O Bom Jesus Estamos realmente encantados com a cidade E todas as comemorações que eles realizam Tem festival para tudo o que é gosto E foi por isso que fizemos esse canal Para compartilhar com vocês Nossas histórias e vivências aqui em Braga Espero que tenham gostado Agradeço por terem assistido até o final E fiquem ligados porque tem muita coisa boa vindo por aí Nos próximos vídeos iremos mostrar a comemoração do dia de Portugal E o São João de Braga Que foi incrível Obrigada Até lá Vem voir o próximo vídeo Tchau, tchau.